Agora cá estamos nós novamente, estamos a ver um bloco que é do Corcunda. Vocês lembram-se daquele filme há bastante tempo, que era um filme francês, o Corcunda? É verdade, era muito famoso, foi muito famoso esse filme. Agora a Cátedra de Tólares de Deus estão a recompor. Ora vamos lá pôr este bloco aqui, que é do Corcunda, para matar saudades. É verdade, e agora o muro já está grande, não é? Já, já, já está grande, vamos acrescentar. Vamos agora pôr o segundo bloco. O segundo bloco é um homem muito rápido, que é o Flash. Aqui o Flash, se eu tivesse a velocidade do Flash, ia passar todos os fins de semana e ia a Portugal. Todos os fins de semana e ia a Portugal, no instante. Fogar na minha mulher ao colo e aí vamos nós. Portugal, Lisboa, Barreiro, por aí afora. Vamos agora colocar um outro também, muito famoso, que é o Homem-Aranha. Olha, a propósito de aranhas, aqui na Austrália há mais aranhas que sei lá o quê, pá. Aquilo em cada canto é uma aranha, não é verdade? E vamos lá ver. Qualquer dia manda aí uma filmagem de uma Redback que apanhar aqui no quintal, está bem? Bom, vamos passar agora para o outro, que é o Mulan. Mulan, por acaso, é muito, porque tem imagens muito bonitas. Aqui está ela. Não sei se ela é chinesa, se é japonesa, não sei. Vamos agora passar para o quinto bloco desta série, que é da Mulher Maravilha. É verdade. Mulher Maravilha. Sim, senhor. Temos um filme muito bem conseguido. E agora vamos passar para um, que podemos recordar algumas coisas, não dele, mas de um outro, que é o Aquaman. Ou seja, lembram-se perfeitamente que no meu tempo não havia o Aquaman, acho eu. Ainda é o meu tempo agora, não é? O Aquaman havia sim o Príncipe Namor, que aí eu, naquela coleção do Mundo de Aventuras, que era o Príncipe da Terra, da Água, que de vez em quando vinha cá resolver os problemas na Terra, porque já naquela altura não tínhamos capacidade para o fazer, não é? Vamos lá ver. Agora vamos pôr outro aqui, que é o Soldado do Inverno. Ora, cá está ele, que é o amigo do Capitão América. É verdade. Bonita fotografia, sim, senhor. Ora, vamos agora ao outro. Vamos ao outro, já que falamos no Capitão América, vamos pôr aqui o Homem de Ferro, que é da mesma série, super-herói. Aí está ele. O gajo está, tudo engraçado. É uma boa pintura até. E depois vamos passar para um, que é do, aí está, Pantera Negra, Black Panther, Pantera Negra. Ora bem, esta fulana que está aqui, que é aquela que faz, que entra naquela série do Walking Dead. Não sei se vocês conhecem a série Walking Dead, é muito violenta, mas eu gosto muito. Vamos agora passar para o último bloco. O último bloco é este aqui também, do Guardiões da Galáxia, que também é muito bonito. Eu gosto muito desta imagem. É uma imagem muito bonita. Ora bem, então por hoje, já montamos 5, 10, 15, 20. Está montado, está, está feito como estava planeado. Mais 15. A próxima vez, vamos lá ver. E tenho de estar aqui a janela, porque a minha mulher já disse que não entrar lá para a casa. Bom, mãe, e depois volta a pôr, não faz mal. Pronto, cá estamos, bem hajam, e estamos no Natal, hoje é dia de Natal. Passem um bom Natal, para aqueles que eu não pude mandar um bom Natal através da mensagem, desculpem, mas o meu computador está meio avariado como eu. Mas vai tudo correr bem, com certeza que vai ser, a próxima ano vai ser muito bom. E pronto, até à próxima, está bem? Pronto, obrigado por me maturarem, está bem? Pronto, tchau.